Olá, eu sou a Tamiris Martinelli. Eu sou a Gabriela Chimenez. Nós somos orientadas pelo médico Alberto Vilar, com a colaboração do psicólogo Guilherme de Moraes. Nosso estudo teve como tema a prevalência de transtornos mentais menores e caracterização de perfil epidemiológico entre estudantes de medicina, uma amostra de Brasília DF. Para iniciar é importante definir os transtornos mentais menores. São transtornos mentais com sintomas de ansiedade, depressão e somatização, mas que não preenchem diagnóstico de depressão ou ansiedade segundo o DSM-5 ou o CID-10. Embora eles não preenchem esses critérios, eles tenham sim uma perda funcional e social importante para o indivíduo. Bom, nós tivemos três objetivos básicos com esse estudo. O primeiro é estudar a prevalência dos transtornos mentais menores entre estudantes de graduação em medicina do NICEUB. Em seguida, descrever e caracterizar o perfil epidemiológico dessa população. Por fim, a partir desse perfil epidemiológico, analisar e planejar ações específicas correlacionando essa prevalência com possíveis fatores de RIF. Em relação aos nossos materiais e métodos, esse é um estudo descritivo correlacional de corte transversal. Nós tivemos uma amostra de 170 estudantes universitários matriculados na graduação de medicina do NICEUB e tivemos três critérios de elegibilidade, ter identidade de gênero feminina ou masculina, idade entre 18 e 38 anos e estar cursando o ciclo básico clínico ou de internato. A nossa seleção foi feita por meio do envio de questionário por redes redes sociais com uma adesão voluntária e anônima e os participantes tiveram que aceitar o termo de consentimento livre e esclarecido. O teste que utilizamos para estimar a prevalência de transtornos foi o Brief Symptom Inventory e criamos a plataforma online intitulada Inventário de conhecimento, atitudes e práticas de risco e prevalência de transtornos psicológicos e de comportamento entre os universitários. Para análise de dados utilizamos o Statistical Package for the Social Sciences. Em relação aos nossos resultados, nós contamos com 125 participantes do sexo feminino e 45 do sexo masculino. 145 participantes tinham entre 18 e 24 anos, 20 tinham entre 25 e 30 anos e e apenas 5 tinham mais de 30 anos. Em relação aos eixos de educação na graduação de medicina, 75 participantes estavam no ciclo clínico, 60 no ciclo básico e 35 no internato. O BSI, o teste utilizado, faz a divisão em nove dimensões do funcionamento cognitivo, emocional e social da amostra, chamando atenção para a sensibilidade interpessoal, que afeta 74 participantes, cerca de 43% na amostra. Um dado bem relevante e que diz respeito a sensação de inadequação e inferioridade, baixa autoestima. Em seguida temos sintomas de ansiedade, que afetam 67 participantes, cerca de 40% da amostra, que se expressa em sintomas de nervosismo e tensão. Depois temos o índice de psicoticismo, com 58 participantes afetados, cerca de 34% da amostra, que seria uma expressão do comportamento afetivo, ou seja, uma indiferença. Depois nós temos sintomas de depressão, com 36% dos participantes, cerca de 21% da amostra, que seria uma falta de motivação e desinteresse. Na mesma proporção nós temos o traço de somatização, que seriam alterações no funcionamento corporal, então queixas gastrointestinais, cardíacas, respiratórias, tensão muscular. Depois nós temos o comportamento obsessivo compulsivo em 13%, a ansiedade fóbica em 10%, o comportamento hostil em 9% e a ideação paranóide em 6%. Bom, então nós concluímos com esse estudo a importância de se investigar o bem-estar psicológico desses estudantes, porque eles estão em vulnerabilidade com a prevalência de transtornos mentais menores acima da encontrada na população geral. Há uma necessidade de construção de ações integradas de prevenção e de tratamento dos universitários, e numa perspectiva futura seria relevante a realização de um estudo longitudinal para identificar outros possíveis impactos nessa população. Muito obrigada. 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 Obrigada.